Fizendo a última vai, foi lá pro sertão de Goiás E eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz E a gemou muitos dias, pra chegar em ouro fino Aonde nos passa é na noite, o mar afestado divino Dupla nova pra vocês E a dancinha Ó, nova dupla pra vocês, hein?